Música Música O que me faze a minha vida, a minha vida O que me faze a minha vida, a minha vida O que me faze a minha vida, a minha vida Mesmo coração, meu março de um março O que me engane a vida, a vida e a vida. Entrai, viva, viva Cáme taniones, cáme taniones Palema de tu hijabes Cáme taniones, cáme taniones Palema de tu hijabes Vok magán y típia Cáme taniones, cáme taniones Vok magán y típia Vok magán y típia Vok magán y típia Vok magán y típia Música Música Fala! Fala, Fala, Fala Música 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 Mas não te abençoe, mas não te abençoe da minha vida Mas não te abençoe, mas não te abençoe da minha vida Que me danionem, que me danionem, alemãs de tudo caro Que me danionem, que me danionem, alemãs de tudo caro O que me danionem, que me danionem, que me danionem E dia eu vou Eu vou tomar uma gana de tia Dia e eu vou tomar um dia Eu vou tomar um dia Dia eu vou tomar um dia E dia eu vou tomar um dia E! E! Tão me tanionés, tão me tanionés Pálima que tu cabês Tão me tanionés, tão me tanionés Pálima que tu cabês 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 Bravo Maria!